Música E aí rapaziada, tudo bem no seu sangue, começando mais um videozinho E hoje eu vou fazer um parecer aí da minha cadeira gamer depois de um ano de uso Ou quase um ano, é falta alguns dias para completar um ano Mas depois de um ano de uso, eu estou usando aqui uma Thunder X3 modelo TGC12 Essa cadeirinha maravilhosa Ela tem apoio para as costas, ela tem a estrutura de uma cadeira de corrida Ela tem esses braços que sobem e descem e vai para um lado e para o outro Ela deita 180 graus e ela tem uma alavanca para levantar e baixar Um encosto para a cabeça, que fica aqui Pontos positivos da cadeira que eu encontrei depois de um ano de uso Primeira coisa, a cadeira continua em perfeito estado O couro dela não está desgastado, a tinta não está desbordando Os plásticos dos braços não estão desgastados As rodas não estão desgastadas Não tem aparentemente nenhum desgaste aí que eu tenha percebido E outra coisa muito importante que eu gosto de sempre falar É que eu sou um pouquinho gordo Porque eu não era gordo, né? Agora que eu estou um pouquinho gordo, né? Mas enfim, eu estou com um pouco acima do peso Mas o estofado dela, aonde eu sento, não viciou Ele continua retinho Porque algumas cadeiras de couro, com o tempo, vai ficando mais fundo o estofado Ele vai ficando, pegando o modular do seu bumbum, vamos dizer assim Porque você senta constantemente e você passa horas sentado ali Até com o sofá da nossa casa acontece isso Mas com ela, até o momento, mesmo depois de um ano de uso E olha que eu fico muito tempo sentado nela Até o momento não pareceu viciar Continua tudo retinho, tudo bonitinho nela A alavanca de subir e descer também é muito boa Ela sobe e desce suavemente E ela tem uma altura muito boa No qual eu fico com os meus pés bem na altura máxima Certinhos no chão Sem eu ter que dobrar muito a minha perna Outro ponto positivo Agora, os pontos negativos que eu encontrei nela Esse encaixe da cabeça, ele deveria ficar nesses buracos aqui Só que, se ele ficar nos buracos, não fica muito legal Pelo menos não fica confortável Apesar que parece que dá uma certa melhorada na minha postura Mas não fica muito legal pra mim Eu acho que ficaria mais legal se ficasse aqui E ele não fica muito bem aqui Eu teria que puxar Apesar que isso é elástico Eu teria que dar uma puxada nele Encaixar e ficar e não soltar mais Então, esse é um ponto negativo O outro ponto negativo que eu falo dela Que é um ponto negativo um pouquinho complicado É, a gente tem uma cadeira com rodas Então, a gente tem costume de ir pra trás Ir pra frente Girar Ir pra lá Ir pra cá E ela funciona muito bem em relação a isso Tá? Só que tem um porém Na hora de ir para frente Na hora de ir para frente Pode ser um certo Um problema Vamos dizer assim Perigoso Quando a gente puxa A cadeira pra frente Eu aqui eu tô num piso liso Então é mais fácil Eu fazer esse movimento Mas se ela tiver Sobre um carpete Ou sobre um tapete É mais duro Você movimentar as rodinhas Então na hora que você puxa pra frente Se você colocar muito O seu peso Na frente Ela pode Tombar Pra frente Corre o risco de tombar Então se você fizer assim Olha lá Ela dá uma inclinada E se você jogar mais o peso Você Tibum de cara no chão Esse É um ponto muito negativo Em relação a ela Porque uma vez eu caí É, uma vez eu caí Faz parte Mas depois Não caí mais Eu já peguei os esquemas dela Outra coisa que eu gosto muito nela Que É o fato de ela deitar 180 graus Ela deita 180 graus Eu não vou passar esse fechame aqui Porque Eu tô gordo E é bom que ela Mantenha o equilíbrio Né Você pode vir aqui Parece que você vai cair Mas você não cai Tá Não cai Ela mantém bem Então ela não tomba Só que É complicado Porque na hora que ela faz Essa descida Pra trás Vai virar Meu Deus do céu Vou cair Mas não Você não cai Tá tranquilo Tá suave Pode ficar tranquilo Porque eu já dormi nela Desse jeito Outra coisa que eu gosto muito É essa curvatura de cadeira game Né Que a maioria das cadeiras games tem Que faz um encaixe Bem agradável Aqui Então Posso dizer Que depois de um ano de uso A cadeira continua muito bem Eu acredito eu Que ela ainda vai durar Uns bons anos Aqui em minhas mãos E eu tenho que lembrar Uma coisa muito importante Eu morava em São Paulo Eu morava em São Paulo Eu viajei de São Paulo Para São Luís Eu desmontei essa cadeira Enfiei dentro de duas caixas Porque ela não é pequena Trouxe pra São Luís Montei ela de novo E ela continua Novinha Ela continua Tipo como se eu tivesse tirado Ela Comprado ela agora Vamos dizer assim Então O custo-benefício dela É muito bom A minha esposa que me deu Ela comprou Na Pichal Estava em promoção 699 Ou algo do tipo Hoje Olhando hoje Ela está custando Entre 700 reais E 800 reais É o preço médio Dessa cadeira aqui Uma coisa que Eu tenho um certo problema Que eu não acho Que é uma característica Ruim Foi uma escolha Vamos dizer Sem pensar no futuro É que ela É verde Então se eu for usar Um Chromecast Pra tirar o fundo Aqui O verde vai sumir também Mas isso aí É um problema meu Que grava o vídeo E assim por diante No geral Um belo custo-benefício É uma cadeira aí Que custou 699 reais Já faz um ano Que eu estou usando Então aí Está saindo muito barato Por dia dela E vai durar muito tempo Então valeu a pena O investimento Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E valeu Um forte abraço E fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma